Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. A PR Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Entre Brasil e México, tu acha que o Brasil passa? Vai Brasil. Brasil. E será que tem chance de ser exa? Tem, mas está sobrando. Sobrando muito. Brasil e México, quanto tu acha que vai sair? Brasil e México, cara. Não é muito fácil, viu? Muito fácil, mas eu acho que o Brasil ainda faz uns dois no México. Você acha que o Brasil tem chance de ganhar o exa? Eu acho que tem, sem dúvida. Outra que eu achava que ia ser forte candidato à Alemanha, mas fez um fiascão, né? Então vamos pra cima deles. Aline, então Brasil e México segunda-feira, qual o resultado do jogo? Eu não sei, mas eu torço pro Brasil, né? Espero que pelo menos uns dois a zero. E tua opinião, Brasil e México, quem tu acha que vai pra frente? Brasil. É o que a gente quer, né? É o que a gente espera. Aline, eu sei que tem bastante promoção durante esse final de semana aqui em TAPS. É, hoje a gente está comemorando um ano da inauguração da loja por pouco. A gente tem um bolinho pra comer com os nossos clientes. Infelizmente a gente teve que cancelar os brinquedos, as funções na rua devido ao tempo, né? Mas a gente tem várias promoções pelo aniversário da loja. A gente está com uns tênis reigues de R$ 89,90 por R$ 39,90. Produtos de etiqueta amarela por R$ 9,90. Preço único, todas as etiquetas amarelas. A gente também está com promoções de casacos. Tem um casaco na promoção de 50% de desconto. Vem conferir nessas promoções, a gente espera por vocês. Ué, pra minha torcida ganha o México. Acho que o Brasil não tem chance de ganhar a Copa? Não, pra mim não. Se ganhar porque futebol é futebol, mas eu vou te dizer uma coisa. O futebol que eles estão apresentando na seleção que ele pegou até agora, pegou só uma seleção mais ou menos forte, né? O resto tudo foi baba. E eu torço contra o Brasil, não sou brasileiro. Vai dar Brasil e México? Ganho o Brasil. Ganho o Brasil, não sei. 2x1. 2x1, sim. Tu acha que o Brasil tem chance de ser campeão? Não, não. Tem chance de ir pra Sinoma, campeão, acho que não. Copa, em andamento, Brasil e México. Qual a tua opinião do resultado? Eu acho que vai dar Brasil 3x1. Tem bastante promoção, ainda segue as promoções aqui na loja, né? Segue as promoções na linha de televisores, antena, digital, pro pessoal olhar o Brasil, né? Buscando esse ex aí com aquela imagem de qualidade. Acho que o Brasil tem chance, então, de ser ex-campeão? Acho que tem. Acho que o Brasil vai agora, agora vai jogar do estilo que gosta, né? Sendo atacado e eu acho que agora ninguém segura. O que tu acha que vai dar México e Brasil na segunda-feira, 11 horas da manhã? Vai dar Brasil 2x0. Tu acha que tem chance de ele ser exa? Tá dando mais expectativa, assim. Acho que nem tem possibilidade de ganhar mais esse título aí. Brasil e México. Tu acha que vai dar Brasil agora? Com certeza vai dar Brasil. Acredito que vai ser 2x0. A gente vai dar a volta por cima, vamos buscar esse exa e ser campeão novamente e comemorar muito. Como é que tá aí a expectativa junto aqui na loja, como é que tem as promoções? Tá muito bacana. Nesse mês agora da Copa do Mundo, nós preparamos uma super promoção pra quem ainda não comprou na loja Irmãos Guimarães, Camacuã ou Tapes. Aproveite ainda essa promoção de o cliente comprar qualquer produto que concorre a uma camisa de seleção por semana. Então agora na próxima quarta-feira tem mais um sorteio e na outra quarta tem outro sorteio. Aproveite e venha até Irmãos Guimarães.